Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Hoje vim trazer pra vocês o gameplay no Raelo, o cara jogando um duozinho com o Tirano. Foi top 1, 3 da média, season 9 inteira, pegou challenge. E aí, Tirano, suave? Suave, mano! Chegou a bater até um K de ponta, né, cara, com esse bonecão aí? São passado? Foi quase... Pegou em 300? Caralho, né? Eu vou deixar a live dele aí no comentário fixado, fechou? Ele faz live todo dia a partir de uma hora, mais ou menos, né, Tirano, uma da tarde. Isso. Ele vai até a noite, 11 horas, 10 horas. Tá perfeito. O cara vai começar aqui pelo hand. Essa match aí, você falou que é suave, né? Ah, é suave. Eu não morro aqui, contra a voz. Trilha é muito bom contra a voz. No mid, então... O mid eu acho que é muito mais fácil chegar aqui no top, viu? O top é muito mais snowball. Ah, toda matchup dá pra pelo menos segurar, né, praticamente. Se dá pra você ficar no sustenzinho. No top tem o Freezer, né? O Freezer do top é difícil de tirar do mid. Vamos ajudar o meninão aqui. E use e depois dispensa. O cara, eu acho que começou o Red, hein? Aparentemente. Esse cara aí, o Bug, ele é... Pô, ele joga muito de WW, eu acho que é ele, não é? Ele até faz stream também. É, não é? Não sei se ele faz stream ainda, né? Ah, é verdade. Acho que ele parou. Esse cara é muito bom. Tem um vídeo dele xingando o Surskid, assim, muito, muito. Ah, é? Eu tenho que ver isso depois, cara. Bom, o Surskid... O Bug freeze a lane. Ah! 50 de ouro. Não, não, tá freezado ele. 50 de ouro, mano. O Bug xinga ele e o cara freeza. Eu tô ligado, cara. Que eles tão duo, né? Cara, muito bom. Muito bom esse vídeo, muito bom. Também tá suave. Você acha que tá... Tudo a demoler pro GP? Uso, uso. Aham. Mas agora... Então, sempre pro Z, porque eu acho muito broken. Porque às vezes... Eu acho que a galera tem um problema muito grande em Wave Control, sabe? Então, às vezes o cara, ele... Ele faz alguma coisa errada e dá pra punir bastante. O Vardão fechou aqui. Nice. Eu acho que eu vou puxar aqui e dou um game QI. Rola? Rola. Tá, vou puxar aí. Eu vou... Só vou dar B pra fechar a Safira. Que aí eu também forço o TP dele. Tá voltando. Fechou. Eu quero Zick aqui. Opa. Eu consigo, eu consigo. Fechou, eu consigo te ajudar aqui. Ah, tá que não dá. Tá de boa, tá de boa. Cancelou o Argus dele? Deu pra cancelar? Tá perfeito então, velho. Isso foi muito bom pra gente. O Wave aqui pra mim tá suave. Apesar de ajudar, eu só me falar. Tá fazendo, né? Tá de boa. O que ele vai querer fazer? Cara, a gente tirou... A gente ganhou muito tempo pra ele, tá ligado? Aham. A gente não, né? Na verdade, tu ganhou. Eu só... Só fiquei aqui olhando. Isso aí que é uma parada que me tilta um pouco, tá? Eu tava tirando. O que? Porque é tipo assim, ó. Vamos lá. Por exemplo, você tirou uns 20 segundos ali do Kha'Zix, no mínimo, tá ligado? Cedeu pro cara. Isso. Seria 20 segundos que você cedeu pro J4. Aí ele simplesmente pegou esse tempo e jogou no lixo. Acontece, acontece. Então isso é bem... Mas eu faço isso, então. É. Todo mundo faz, na real, né? Mas é meio indultante. Eita, nois. O J4 morreu, cara. Eita. Que isso? Hum, o cara jogou bem aqui agora, hein? Zulado, né, cara? O IV da Catapa, o IVzinho pra dar... Uma boa IV pra dar B. Já volto de... Fugorzinho agora. Boca, eu não sei. Eu acho que a Zix deve vir pra botlane dele, né? Red tá pra nascer? Vou fingir que eu subi top pra dar B. Fechou. Mas acho que o cara vai aceitar. Ah, tá ali, ó. É. Vou te dar o Jarvis. Tá. Forçamos o Flash do Kha'Zix. Demo o buff pro... Demo a clear da wave pro Jarvis. Perfeito. O Red dele tá pra nascer também. Então, tá nice. Provavelmente a fazer Red. Deve dar um gankzinho bot ou mid. Depois vim top só. Vai ficar um bom tempo sem Kha'Zix aqui. Olha por ali pra evitar um 6 da Kha'Zix. É, pode ser também. Porque eu tô sem F. Aham. Seria bom... Ah, ele tá sem Ward. Vou forçar o Red do... Ah, a gente tá roubando o Red aqui. Tá só. Vou roubar fazer o Dragão com o Java. Cadê que isso é top, hein? Isso que eu tô pensando. Só vou puxar aqui e vou recuar. Porque ele não apareceu aí no Red, né? Eu também tô achando a mesma coisa. E ele que sabe que a gente roubou, então... Ele vai no nosso Red, talvez. Vou deixar um... Acho que vou deixar um Pinkzinho ali, cara. Já tô por aqui mesmo? Tô indo bot. Tá aqui top mesmo, hein? Olha que deu de cara na parede. Ele tá sem F. Fechou. Tá, né? Já tá bom. Ok. Ficou um por um. Deixa eu ver aqui. Pra você não compensar... Ah, não vai dar não pra você pegar. Tá de bom. Isso foi ruim pro Kha'Zix, mas foi bom pra Camille. Pegou uma kill, duas barricadas. Nice. Pô, esse cara é ruim, hein? Tá apresentando a gameplay, não? Não que ele esteja ruim, mas ele tá, tipo, bem... Trollando. Ele pegou todos os barricados. Você tá usando Demoli pra Trinda ou não? Ah, que me deu também. Ah, voltou. Ah, o Fyke... O Fyke... O Fyke Ignite... E o... Vati Pai. Nossa, pau trolei aqui. Hmmm, nada bom. Tá sem F, tá sem F. Se ele Pai, ele faz a boa. Acho que não Errou tudo Mas tá suave, tá suave Nossa, o pai que veio mid foi bot pra todos os caras Isso é ruim Nossa, ele jogou bem Vou dar o suave no bot Fechou, tô com o ult em 15 Mano, tá suave no bot Tem ult aí, qualquer coisa Dá pra te dar uma ajuda Um gankzinho, alguma coisa Eu queria ajudar esse bot Ah, mas a Kayce também tá bem Vou guardar minha ult pra lá Fica sumindo toda hora E os caras tão com medo de fumar Estou roubando a gente Fechou Será que ele vai tá com o ult em bot? Vai né Se ele for o da cover Tem ult aqui também Utei, utei Caralho, que perfeito isso aqui Mata também? Mata né Mata Pode ter um TP com a melee Cara, mas Eu acho que não atrapalha vocês em nada Não Não, vou atrapalhar Teve né Precisa que vai não né Vou aí só pra parar ela Nossa, sou close Fiquei com medo dela fazer a limpa Rapaz, spikezinho tá bom no Qzinho Cara Cara, toda hora tá dando um aspecto Tá, tá bem um menino Eu acho que se pá era melhor eu ter ficado no top Cara, eu acho que meu TP não foi muito bom Dá pra ter forçado umas barricudas Barrigadas, barricudas lá Nossa, suave Ah, tentou, tentou Ah, ult foi boa É, ult foi boa Sim, sim Só que o TP Eu fiquei com muito medo da camelia fazer a limpa Cara Já vai pegar, pegou Perfeito Acho que eles chutaram com isso aí, cara Sim Vou tomar um arzinho aqui Opa Vamos lá Vamos lá. O mid é bom isso, eu dei roam lá pra todo, saca? Hum, quando tu ganha tu consegue subir vantagem, né? Aham. E mesmo que tu não consiga matar, tu pelo menos excesses pressão, por exemplo. Você tava miando, o EZ tinha que recuar toda hora, tá ligado? Tá, o bot ficou baixo da torre toda hora, né? A menos embaixo da torre tu morreram, tinha Jarvanto, acho que foi uma luta boa. Maravilha. Opa! Ok. Acho bom que a Kaisa tá muito forte, cara. Tchau. 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 Tchau, Tchau. É sempre essa build ou é... Sempre. Sempre. E o corredor ele te dá muito status bom. Ele te dá crítico, cooldown e dano. Tudo isso tu usa no Trinder. Só a partida de mana que é inútil. Mas não tem outro item que dê isso pro Trinder. E tu tava na época que tava fazendo acho que Dente de Nashor pra Trinder? Uma parada assim? Você jogava nessa época? Na época que o Trinder tinha um scale de AP, tanto no Q quanto no E, um pouco maior. E aí nerfaram isso e a build mudou. Ah, aí compensava nessa época fazer essa build aí, né? Era tipo um contra alguma coisa de AP, agora tá zero contra alguma coisa. Ah, essa aqui. Ele tinha um E a cada... parecia que era a cada um segundo, né? Também. Era escrotão. Ah, o cara não te dá dano, velho. Meu Deus. Vai morrer ele. Ah, saiu. Precisa que é o ult só me avisar. Não tô de boa. Ah, ok. Ah, bala de flash. Vai que meu. Ah. Ah, que meu. vamos ver o que que eles fazem ok tô chegando também assim ela vai entrando e vai reparar tava dois um antes dessas duas que eu tá ligado a gente fala não tá forte né opa beleza Vou dar B e tô descendo pra esse drag aí Mas eu tenho TP também, qualquer coisa Acho que esse drag vai ser bom pra gente Vai ficar botando só um pra alma Opa, ah ela tá sem ult Já viu a diminuição muito bem o drag Sim sim Um wardzinho aqui, deixa eu botar uma ward aqui fora Aí ele vai só deixar pra lá Sim, tá nice mano, o próximo drag é tipo GG praticamente Sim sim Dá pra ir, dá pra ir Se tu naquela condição ali, tu faria a mesma coisa ou tu tentaria roubar o... Tentaria roubar mano Eu também, eu acho É Eu só não tentaria roubar se eu tivesse pronto pra fazer o heralto Vamos tipo, que vai o heralto então Sim, eu também achei meio sem noção Talvez ele... não sei Ou a Kimior Ok Ok Espada é ruim pra me quei Hum... e eu trollei velho, my bad Cara Cara, dá pra... não precisa não É porque na truque eu trollei mesmo Eu poderia ter dado ultiplay nela Eu demorei muito pra flechar Então foi mais my bad do que qualquer coisa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Hum... Fazer um carrasquinho Ver se consigo parar um pouco o sustain dela só É super ruim Trolei ali Vamos ver se a gente consegue parar o... Será que eles bombaram? Acho que não né Não, acho que não Tão sem ez Só que a Miz ta forte É Ah, o Ez ta forte também Então não pode ser parte dele Miss Kayser também ta ok Não, é só parar de trollar que eu acho que da bom Cara É só jogar... vamos ver se nesse dragão É, próximo drag aí também Eles não tem morelo nem carrasco lá A Generação vai entrar seca Mas o mal do que o Vlad Eu to pensando com medo O Vlad ta um lixo, olha isso Caralho O problema é que uma fightzinha esse bonecão também Vlad é um bonecão né velho É Nossa Acho que até o drag a gente precisa de... Hum... Só que eles não podem lutar É Rapaz Hum... Hum... Tá levando T2 aqui Tá levando T2 aqui Acabei de TP Precisa da minha ult não né Que delice Tá leva T4 America É... 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 Tem accidentally sei lá É... É... Caralho, pegaram o outro lado longe. Pelo menos ele vai estar vivo para o Dragan. Deve ser se eles rusharem esse Baron. Parece que eles vão tomar a engage da Camille no meio de se pá. Ah não, Tabote fechou. Cara, como a gente tenta trocar ela morrer. Eu acho que eu não mato ela. Ok. Deixa eu ver, vou estar vivo para o Dragan e para o... Beleza. Nossa, close cara. Que isso? Cara, a Poxy jogou muito bem velho. Não, ela fechou... Cara, eu tomei um chute. Ela fechou com o segundo Q né? Mano, ela tinha vídeozão. Que bad. Essa aí você jogou muito pior, você jogou bem para caramba. Puta sua. Eu to com a MR para o Vaz, só que o cara me comeu. É, cara. Vou pegar um bonequinho. Não, esse aqui foi o meu bad. Eu deixei essa bichinha muito forte. Era só eu ter ficado suave. Dá para ganhar, dá para ganhar. Não, dá para ganhar, não está perdido não. Está bem suave ainda. Só tem ela muito forte. Matou, foda-se. Opa. Cai, você matou o Glad. Fechou. Acho que a parada é que a gente só mata essa camela em fight, cara. A gente vai precisar de juntar e tentar fazer alguma coisa. E já até quando tu foi morto lá. É. As regras começaram a ser tão grande... Oh, é! Ah. Ah, é. Cacicão. Vai sair daqui, cara. Ah. 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 A habilita pelo top eu acho que não né, não apareceu ainda não né, tá bote, tá bote, tá bote, cara acho que sim, consigo segurar a primeira entrada dela mas a segunda não Eu vou bem bote, é, não vou conseguir não, ela gastou, UTS só, gastou 3 aqui, foi bom até, ela tá só sem UTS, aí sem FLAT também que ela usou calor em você, cara, será que não dá um barão não, matando ela, o que você acha, você acha que dá barão usado ou não, sem ela eu acho que a fight é nossa hein Vamos lá A Kaisa tá muito forte, vai ser Smite Smite né É, vai ser Smite Smite, só que o Kaisa tá uma leva na frente A parada é que, é, Kaisa tá bem forte pras fights, foi que você falou aí, tipo ela explodiu o Camille Vamos, vamos focar o Kaisa primeiro, opa, já finaliza né Primeiro barão enquanto ele tá bom É Beleza Para conseguir acertar o barão e ninguém na fight Mas tem das X, ok Caralho mano, nice porra Nice, nice Fizemos tudo, só vamos Fizemos barão Bora lá Só um, mano, um overzinho da Camille Trouxe a gente de volta pro jogo Parada isso aqui agora Quando tá forte você não pode trocar o barão Não pode, é Perdeu o GA e morreu em tricobar Uhum Não é tanta merda Parada que a gente agora cresceu com esse barão, cresceu muito Sim A gente vai ter pressão de mapa agora pro dry que a gente não tinha antes A gente não podia entrar na jungle deles nem nada, nem wardar Caralho de massa todo mundo Mas agora a gente vai conseguir contestar esse dry Isso é muito bom Caralho de massa sai, e vai não vai completar não Caralho de massa Caralho de massa Caralho de massa Parada é que É como é que a milha vai jogar na fight Isso Paciente é alta Então é Eu tô com um carrasquinho, consigo parar a geração dela Aham É um reiberding ele citanteço Então, o Jota 4 tá de placa. Precisamos de ficar junto. A gente conseguiu uma luta, nossa. A gente luteu, eu acho. É. Aí, lascou, né? Eu só não tinha porquê. Nossa, eu trollei. Mas acho tá bom. Dale, dale. Tomei muito dano. Mas tu vai fazer a boa ainda. Perfeito. Cara, de novo. A Camille deu outra trollada agora. Novamente. Não, ela tava sem ult. Aquela pessoa que explodia a Kaisa, né? Só que, pô, a Kaisa tem isso aqui. E ainda tem ult. Nossa, muito bom isso aqui, cara. Sim, sim. Essa regeneração em fight agora, ó. Nossa. Vê se eu pego alguém pra fazer esse red também. Se você parar pra pensar que todos os drags eles tão imensamente nerfados em relação ao que eles eram no final da... Que era na pre-season, cara. Surreal, né? Pensar que ele tá tão forte ainda, velho. Aham. Ué, o Kaisaicon não pulou por quê? Será que ele pulou pra entrar na jungle? Aham. Chega mais rápido, né? Chega mais rápido, migão. Viu pra base, viu pra base. Não, não. Ah, não tem nada que eles possam fazer até então, eles não tem drag, não tem baron Tem TP né, acho que tu puxa o dói Tem, tem Vamos ver quem vai, será que vai? Dá pra ficar Se tem Ward não, quem tem Ward lá, o Remezinho Cadê Camille apareceu? Tem que fazer fight no mid O Vlad que tá aqui, o Vlad tá sem TP Tem Aham Tô trolando, puxando ali, não tem nem minha, não tá ligado O pior é que vai ter um cara aí a mais É, eu tô pensando nisso também Acho que não dá pra gente fazer muita coisa não por hora Dá Mas aqui ó, isso aqui nasce Fique top mano Tô perdendo tempo aqui no vídeo É Camille tá aí, Camille tá aí É Sabe aonde não né Tô pensando que ela tá perto Tô pensando que ela tá perto, aqui ó Beleza Beleza Tô puxando agora, foi? Não Isso aqui vai dar muito nosso Isso aqui vai dar muito nosso Não tão nosso assim, mas Acho que vai ser ok Hum, mas aí o Remez trollou E agora eu Nossa, esses caras trollaram muito, cara Era tudo nosso isso aqui A galera jogou muito mal Acho que Deram um over, tá ligado? A gente matou o Pyke Continuaram Acho que não vai dar como Caramba, que feels bad, cara Nossa, mano, que bad, cara A gente ganhou uma fight a principio Só que continuaram, não tem? Tiramos o GA Tiramos as paradas Quase, quase Não, mas esse aqui você pode botar na minha conta Esse aqui, esse aqui dá Dá pra botar só Dá mesmo Aí, rapaziada, ó Entenda que quase Quase consigo carregar o Chigão, velho O maluco é brabo, cara Vocês precisam ir assistir, né? Eu não devia ter espetado, eu acho O Spal não devia ter espetado Eu acho que ele teria que fazer Pô, mas... Cara, mas eu não sei se Se daria pra ganhar, não Tirando, que a gente lutou muito mal a fight, não tem? A galera deu um overzinho Então 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 Eu não sei, acho que se tivesse ali Talvez Talvez É, talvez dava pra dar uma Dá pra dar uma segurada Mesmo assim foi Foi um Foi um jogo divertido aí Deixa eu ver aqui Eu também dei, eu dei muito pouco dano, cara É, eu dei muito Eu dei muito pouco dano Então Camila deu muito dano Esse game aqui é true, cara Que tipo Era só eu ter ficado safe, sacou? Eu 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 perdi aquela wave lá no Naquele gank do Kha'Zix Aí eu fiquei um pouquinho atrás ali Um level de diferença Cara Era ali A partir dali era só eu ter ficado suave Era só eu não ter tomado dive Que o restante das lindas ganhavam, tá ligado? Mas foi um joguinho legal Sim, sim A gente ia ganhar, cara Eu acho que se eu tivesse ali com vocês Acho que eu conseguia dar uma segurada nessa luta Não, mas tá nice Quer mandar um recado pra rapaziada? Cara Acho que não precisa, não precisa Ah, então Maravilha Então 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 é isso aí rapaziada Não precisa se inscrever no canal Dei uma olhadinha lá no Na Twitch do Tirano Fechou? Espero que os senhores tenham curtido Vou estar trazendo mais gameplay pra vocês aí Jogando Duel Jogando Vai ter também um V5 do Tirano aí Em breve vai sair um relo versus Cinco bronzes do Tirano versus cinco bronzes Vamos ver o que ele tem pra oferecer Fechou? Muito bem apreciado senhores Muito obrigado Tirano Obrigado que chegou E os meus mais sinceros e singelos Valeu irmão